Gravou, não aperta mais nada, bota a mão ali pra não cair Se aparecer, Gui, Gui, se em cima aparece inspirada, é que para de acabar Vamos então, garotão aqui Vambora, Léo, vambora Vambora aqui, vai segurando aqui, ó Ovada, ovada É hoje Calma aí, vamos esperar o vídeo desse vídeo A galera aqui não sabe nem o que tá acontecendo, nada Tá ligado, tá ligado? Também, Mica Vamos embora, Javi, vamos embora Parece aquele depoimento, tá ligado, de guerra Não sabe depoimento de guerra que o cara fica andando O casalzinho Dona, dá um tchauzinho, dá um tchauzinho pra câmera aqui Vambora, dá um tchauzinho, dá um tchauzinho aqui Cadê o Vidú? Ô, o Vitor, o Vidú tem que estar lá, cara Se ele não tiver... Vou levar meu notebook pro trânsito Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o meu? Cadê o meu? Filmar, cara? O cara tá manovado E aí, meu querido? Só de boa? Tope, tá, 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 tá Taca logo, mano Tá faltando gente pra tacar Taca dois aí, ó Taca dois, sobra um Toma mais um Toma mais um, mais um, mais um Achei a bike Ó, pra cá, pra cá Eu vou até parar o trânsito aqui, ó Eu vou passar na boquinha Ô, Vidú, vem cá Vem pra cá, vem pra cá Abre a boquinha Fala, Tata Valeu, Vidú Abraço com o Mareque Cadê o abraço com o Mareque? Cadê o abraço com o Mareque? Não, mas eu vou trabalhar, velho Ô, Vidú, volta, vira aqui pra câmera Deixa eu te mostrar Ó, ó, ó o estado do garoto Da hora, da hora Ó, te passei na